Nas farmácias, a procura por itens como álcool gel e máscaras cirúrgicas aumentou muito nos últimos dias. Tanto que esses produtos estão em falta em vários estabelecimentos comerciais de Pato Branco. A gerente desta farmácia explica que pedidos têm sido feitos diariamente e o pouco produto que chega acaba em algumas horas. Sexta-feira nós tínhamos o produto, sábado era até umas 10 horas da manhã, a gente não tinha mais. Acabou todo o estoque, temos pedido já feito, até eu estava olhando na nossa pré-entrada tem para chegar hoje, amanhã acredito que chega uma pequena quantidade, mas o que nós tínhamos acabou. Se está difícil para a população encontrar esses produtos para prevenção, imagina para os profissionais da área da saúde que utilizam esses produtos todos os dias. Nos consultórios odontológicos é impossível atender os pacientes sem luvas descartáveis e máscara. O álcool é utilizado para a esterilização do local após cada atendimento. São itens raros de se encontrar. O dentista Fernando Albuquerque já imaginava, por isso antecipou a compra de alguns produtos, mas sabe que logo não terá mais esses materiais. Não se encontra mais no mercado, né? Então nós já se precavemos e compramos já com antecedência um estoque. Mas vai vir a faltar, né? Já não tem mais. Então a questão não é nem o valor e sim conseguir encontrar esse material, né? Ele também adotou medidas de segurança no consultório, tanto que alguns atendimentos estão sendo remarcados. Infelizmente, acabou esse produto, não vai ter como nós atender os pacientes, né? Vai remarcar tudo. Com certeza, já remarcamos por um período aí de 15 dias e se precisar a gente vai ter que remarcar, vai ter que infelizmente os consultórios vão ter que ficar fechados, atender só a urgência quando a pessoa tem muita dor mesmo, né?